No vídeo de hoje eu vou concluir o evento do Super Battle Road no estágio 71 com a categoria World Tournament E o time que eu vou utilizar é esse aqui e pra ficar mais interessante eu não vou utilizar nenhum item Até porque o time é bem consistente Então sem muita enrolação, vambora Começar aqui e eu já gostei do que eu vi que a rotação veio tão interessante Então eu vou deixar assim Eu vou atacar o Yadirobe Beleza Com o Jack Chun também eu vou tentar levar ele logo né Logo ali Se a gente levar pelo menos a gente parcela o personagem ali E eu não gostei né disso Vamos ali um belo dano Mas eu vou dar o troco aqui pra ele Aquela coisa né Ele dá aquele dano ali pra se despedir né Que a gente vai levar aqui logo Vamos lá Beleza Só o Goku já foi suficiente aqui pra levar ele Selou Eu jurava que esse Jack Chun estunava Mas ele sela Ficou até um card interessante Consegui receber a customizar o Eike Então Muito bom Esse time aqui tá 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 até consistente Eu consegui aqui com as peças que eu consegui né Claro que precisa melhorar bastante ainda Mas Já é um bom começo Se tivesse o Piccolo Int aqui Seria ainda melhor né Com certeza estaria aqui Aqui E aqui temos o Goku Cara eu vou fazer o seguinte Eu vou com o Kuririnha aqui Porque tem muito dano ali no meio E como tem Kuririnha ali Do tipo físico que vai atacar Então ele vai defender bem aqui Hummm Tem nem o que pensar aqui Com o Goku eu vou levar Eu vou atacar o Piccolo né Pra Aproveitar a vantagem de tipo aqui E com o tal Pai Pai Eu vou atacar o Piccolo de novo Que aí eu posso estunar ele Se a gente não conseguir levar Oita caramba Pelo menos foi o Kuririnha físico né Que vai atacar Mas ainda assim foi um dano Do caramba né Tá ficando arriscado né Eu nem vi sim Conseguiu levar o Kuririnha Não levou por pouco Tem um Piccolo Isso garoto Boa Vamos lá o tal Pai Pai Colocando em você aqui Pra estunar boa Adicional Coloquei adicional Justamente pra Aquela habilidade de estunar dele né Beleza O Piccolo tá estunado Então já ajuda bastante aqui Então deixa eu ver o que eu faço Bom Aqui Tem o Tenshinhan ali É o Piccolo tá estunado então Tá de boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar Eu vou atacar O Tenshinhan Eu vou atacar o Kuririnha Eu vou levar ele logo Aqui Tô torcendo pro Goku dar o ataque adicional né Porque aí ele já leva o Piccolo junto ali também Com o Jack Chun eu selo Com o Jack Chun eu selo O Tenshinhan E com o tal Pai Pai Ele tem a habilidade de Estunar Estunar Já se média Mas vamos torcer muito aqui pra Estunar Beleza Não vi que a Titi ia atacar também ali Boa Vamos lá Goku Eu não sei se ele tem redução Se ele reduz aí alguma coisa Vamos ver Ele enfraquece Adicional É não foi adicional Acho que ele tanca bem aqui Vamos ver Caramba velho Perigoso aqui o negócio hein Ficando tenso aqui Vou Vou Atacar a Titi Com o Goku Com a Titi Eu vou atacar O Yancha E o Kuririnha tu faz aí Vamos torcer por um adicional do Goku aqui Foda no No outro estágio né velho Que eu tô com pouca vida Beleza Chegando aqui no último estágio E aqui é só o Goku Menos mal Vou fazer o seguinte velho Vou deixar assim Pra tancar ali as pancadas Um Taupai Pai Vou torcer muito pra Pra ele estunar E é isso Beleza Por favor não dê super ataque ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, vamos lá, vamos torcer aqui Pra estunar Boa garoto Boa Boa Primeira de mais Estratégia né galera Estratégia Estratégia Tá estunado Show de bola Aqui Vou deixar os Orbs ali pro Taupai Pai E Deu certo aqui né Como o Goku não recebeu ataque ali, não ficou mais forte né, mas Menos mal Vamos lá Vamos ver se a gente consegue levar aqui logo Selou, vamos ver Não é, não estunou Mas acho que aqui já dá pra levar Mas acho que aqui já dá pra levar Mas acho que aqui já dá pra levar Apreensão né Apreensão né Isso garoto, boa Vamos lá E tá aqui galera Estágio concluído 9 minutos e 41 100 itens Registrando aqui né O time que eu utilizei Resgatar aqui A missão né Concluído aqui 5 Dragonstones Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui Então aproveita e se inscreve porque esse canal é pra você Que assim como eu joga Dragon Ball Z Do Camberto Então o vídeo de hoje foi esse Se você curtiu aqui, deixe seu like Compartilha aí com os amigos pra dar uma moral aqui pro canal E se você é novo por aqui Seja muito bem vindo Aproveita e se inscreve e ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Falou